Música 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 . . . . . . . . Aqui vamos fazer isso para fazer uma coisa para fazer uma coisa para preparar para preparar. Aqui é a pulei colambu. A pulei colambu não tem que fazer isso. A pulei colambu, a pulei colambu não tem que fazer isso. Você pode fazer isso para preparar. Então, para fazer o que eu vou fazer, se eu for outro Bandeira, que eu vou fazer. Isso é preciso preparação, essa é a minha receita, vou colocar na Insta. Vou colocar essa receita, porém, se você quiser ver se preparar como a tradicional. Assim, como fazer se preparar, mas, como fazer a receita, você vai deixar um bandoha, a receita ser um nervoso. Então, da isso, com a receita física, masala é a base de this gravy para fazer uma panneira masala para fazer um 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 Pre-mix Se preparar o recano, ver se como você tem que jogar Boa. Uma receita que você está preparando . Então, vamos fazer tudo para fazer mas, vamos e vamos só assim para que isso Tem que ser feito de cá para fazer o recano Não tem queeger em championships Não tem que aprender como você está Não é importante ser assim. Então vai ter direito de dar o mais. Somos para pedir de dourar. Assim, se você conseguir ter um dourado para ir a noite. E aí vai ter o suficiente. Então, ter que ter cuidado com a peça. Aqui está um ano. Vamos lá, tinta é só um ano. Bom dia, por que seus, meus, Como você diz um um minuto. Você está em casa em casa. E não há nada de uma camada. Não há algum lugar. o que eu sei porque é só que usamos fazer? porque isso é uma boa nova para fazer o suficiente se fazer um bom. feiti eu precisar de um sozinho então com a água pincel para o suco mas com óleo com a água pincel ok, agora vou fazer isso agora vamos fazer adesso para fazer o suco padre eu sei que aqui é só um problema se você sabe que essa é a sua comida Então, vamos lá, vamos lá. mas não é um pouco de fonte de madeira mas ele tem que fazer um pouco mais que não é um pouco mais não é um pouco mais mas ele tem que ser um pouco ele tem que ser usado então sempre é um pouco se você quer ter feito um pouco 3 ponte de madeira um pouco de madeira uma das memória Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal e inscreva no canal. A gente vai fazer uma fábri deDe de Fiorino... Tem uma massa numa massa para você colocar uma massa de um pouco de um pouco. Sua alimentação vai ter de um pouco de um pouco. Então tudo sobre ovo. Por isso, vamos colocar um pouco para ter um pouco. Vamos vamos ter um pouco para se Аmero para eu estar com ovo. Por isso, vamos ter um pouco. Então, isso pode ser feito. Não é nada suficiente. Agora, viz na pancada, vamos nos fazer com a pancada. Vamos virar. Coloque 1 esponja de água. Coloque 2 esponja de água. Vamos na pancada. Vamos virar. Vamos virar. Colo o cheque, colou o cheque. Pelo comçade, colou o cheque. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Usar um pouco. esté seagrou tão fácil. Usar uma peça. 2 peça. Cri. Trem isso. Fique com as peça. pressing no couro. Fique com as peça. φique com as peça. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,